Conta uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Em um determinado ponto da viagem, discutiram. Um deles, ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia. Hoje meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram se banhar. O que havia sido esbofeteado começou a se afogar, mas foi salvo pelo seu amigo. Ao recuperar-se, pegou uma faca e escreveu numa pedra. Hoje meu melhor amigo me salvou a vida. Aí, intrigado, o amigo perguntou. Por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora que te salvei, escreveu na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu. Quando um grande amigo nos ofende, deveremos escrever na areia onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Mas quando nos faz algo grandioso, deveremos gravar na pedra da memória do coração, onde nenhum vento do mundo poderá apagar. Essa história nos fala sobre o perdão. Sabia que quando somos ofendidos, traídos ou humilhados, podemos carregar tanto rancor e dureza no coração, que pode até nos fazer adoecer? Essa raiva vai corroendo a sua alegria, sua saúde, seu espírito, a sua alma, sua vida, pouco a pouco, vai se tornando sem cor, cinzenta. Não é fácil perdoar, né? Porque a raiva domina. Mas o primeiro passo é entendermos que todos nós somos falhos e que um dia podemos errar. Afinal, quem nunca errou, né? Outro ponto importante é saber perdoar a si mesmo. A gente se culpa por tanta coisa, mas nos esquecemos que estamos em constante evolução, em constante crescimento. Por exemplo, tem comportamentos que tivemos há dez, quinze, vinte anos e que já não fazem mais sentido hoje. Então não se julgue, nem julgue tanto aos outros. A outra pessoa ou você mesmo agiu de acordo com o conhecimento, a experiência que você tinha à época. Você hoje é muito diferente do você de ontem, não é? Então perdoe e libere o perdão para si próprio e deixe que ele cure as suas feridas e que o seu coração fique em paz. Um lindo dia pra você!